Olá galera, beleza? Eu vou avisar mais um vídeo aqui no canal César Augusto E eu quero avisar vocês galera Que hoje Eu tenho uma É onde galera Eu fui ver Hoje eu fui ver se eu tinha lançado FIFA 16 O que aconteceu galera? Tinha Tinha mas só que César, você comprou Não sei o que Não, eu não comprei galera Mas por que você não comprou? Por que galera? Por que? Você trouxe o meu? Trouxe? Eu falei com o meu pai aqui galera Mas eu não comprei Porque Cara, eu fui lá Minha mãe e o cara falaram que eu acho melhor Que é melhor esperar dublar E dublar Vai ser rapidinho E pra dublar Vai ser rapidinho galera Terça-feira Tá dublando Terça-feira Tá dublando Terça-feira Vai ficar dublado E eu vou pegar ele Terça-feira César, como é que você vai ter Vídeo? Terça-feira Provavelmente não Porque eu quero Por que César, você não vai ter Vídeo? Porque eu quero Trazer vídeo Sabe em que dia? Terça Eu quero trazer vídeo Pra quarta e quinta Eu fiz Mais um final de semana Por causa que Eu quero Tender de bar Quero jogar Tchum tchuminho Isso eu não quero filmar Então Você vai filmar não Não quero Só se você Ó Vou falar pra vocês Só se os inscritos já Eu não vou falar Que é pra se inscrever Porque Não vai se inscrever muito Que não vai ficar vendo Vlog Vai se inscrever no vlog Não vai Então Esse vídeo é um vlog Então galera Esse vídeo aqui Ó Provavelmente Se vocês deixarem Quero ver Quatro likes Quatro likes Já que eu tenho Cinco inscritos Quatro likes Não Cinco Cinco Porque eu vou deixar O meu like Vou deixar mais um Meu like No celular Que eu não é E quero mais Três likes Então Se eu tenho Cinco inscritos Menos um Quatro Mais o meu primo Que eu vou falar Pra ele Se ele quer Mais um Então Quatro Menos Dois É dois Não sei O que eu fiz Essa conta Bista Mas Daí Dois De vocês Que É vencer O Lucas e Ezo Se vocês querem Que Essa série Tenha Contos Não Que eu vou mais fazer série Terça-feira Deixe seu like Mas Eu não vou começar No meu balde Tá galera Eu vou Me empreendendo Jogar um pouco Vou jogar um partido Vou tentar fazer um Delivery do corpo Vou aprender Algumas coisas Assim galera Vou aprender Jogendo Jogendo Mas Com pouco tempo E daí De noite Na terça-feira Eu vou tentar Gravar o vídeo E soltar Então É Se vocês deixarem Eu falo assim Vocês têm Vocês têm Hoje é sexta Fica Ó Vocês têm amanhã Sábado Domingo Segunda Terça Não Um dia antes Que era pra segunda Vocês têm Três dias Sábado Domingo Segunda Terça Três dias Para dar Cinco likes É muito tempo Para dar cinco likes Mas Para que eu tenha Descrito Não Mas Então galera Pode ser que esteja Até um like A mais Mas Muito agradece Nos vídeos Tá ficando por aqui Obrigada Por que vocês Me assistem Eu só tenho Um vlog Para virar nisso É Vou tentar Daí vocês Vou Tentar fazer Outro vlog Não Não vou fazer Outro vlog Eu vou Começar A fazer Na série Que o time Feminino Tá galera O Brasil O time Feminino Daí Para Sábado Sexta Depois Domingo Eu vou Fazer Um Resteirão Vou fazer Um bug Ele está No resto Mas Eu aprendi Um bug Eu já tinha Feito Esse bug Para vocês Verem Então galera Esse é o nosso Vídeo Tá ficando por aqui Obrigado por Se inscrever Deixe seu like Se vocês Querem Dez Vídeos Se nós Dez 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 Um episódio Mas provavelmente Eu vou tentar Lançar Mas Dez 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 Dez